Salve, salve família Bem-vindos ao meu canal Bom, rapaziada, eu tô gravando um vídeo aqui De um novo jogo que eu baixei Que é Stand Off 2 Vou entrar nele aqui Entrou Aqui Vou jogar Selecionar qual que eu mato aqui Mato, mato Mato, mato Caraca Mato, mato Tô aqui pros cafos do último Eu vou jogar uma partida aqui, fechou? Eu vou jogar umas quatro Quatro partidas Duas, duas Duas partidas aí eu gravo Então eu vou ficar gravando pra vocês fechou? É nóis Rapaziada Cada partida É umas Dois Dois Três minutos Dois 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 Amado Amores Eu vou jogar uma partida mesmo Um vídeo Vai ficar muito grande Ok Aqui estava suave Merda Esse cara aqui Ele é um Que tá me matando Esse cara já me mata Eu não tenho isso aqui Eu não tenho isso aqui Agora para 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 Agora para 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 Batei isso aqui Caraca Ele vai me dar um tiro Ok Ok Que raiva 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 O cara olha na arma, tá rápido, calma, velho, já tá acabando, eu vou postar os dias de hoje, não se preocupe, você chega a mão, por favor, me jura, fortalece o canal, muito, muito, muito liga, fortalece, o cara olha, velho, o cara olha, grande de 4 também, grande de fama, olha, ela tá no cá de cara, só na fama, o cara olha, velho, o cara olha, velho, a gente quer burro e vai roxar nele, só que os caras são bem prestes, não é? Eu acho que ela parou. Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza, papilha, nós tamo junto, valeu, falou, Fui.